Até hoje o meu vídeo mais visto de todos é o fatos da vagina E por causa disso eu decidi fazer o fatos do pênis Então hoje eu vou contar pra vocês alguns fatos curiosos sobre o famoso pênis O primeiro fato que eu vou contar é que todo o pênis e testículos já foram vagina e útero Isso dentro da barriga da sua mãe Até as 9 semanas de gestação não existe diferença entre o órgão sexual masculino e feminino do feto Vocês podem ver nessas imagens que vão estar aqui o desenvolvimento tanto da vagina quanto do pênis Esse é um dos fatores que pode estar ligado ao surgimento de transexuais Como o desenvolvimento sexual das gônadas é diferente do desenvolvimento do cérebro Pode haver aí um descompassamento e a pessoa ter os órgãos masculinos mas se sentir uma menina O próximo fato é sobre tamanho Se o tamanho importa ou não importa para as mulheres Nas pesquisas que eu fiz o que eu descobri é que O tamanho ele importa até um certo tamanho Mas ele é controverso Algumas mulheres se importam mais e querem mais pênis maiores do que outras Uma pesquisa que eu vi demonstrava que algumas mulheres têm uma facilidade maior para ter orgasmos vaginais do que outras E essas mulheres que têm mais orgasmos vaginais preferem pênis maiores Já as mulheres que têm orgasmos mais facilmente pelo clitóris Não faz diferença para elas terem um pênis maior Então é só achar a mulher certa para você que todo mundo fica feliz né Ainda sobre tamanho O país campeão no tamanho de pênis é a República Democrática do Congo Com quase 18 centímetros de média de tamanho O Brasil fica em oitavo lugar E o último lugar é da Coreia do Norte O que é bem engraçado né Porque é uma ditadura né E eles têm pau pequeno Então será que tem a ver Não gente já estou falando besteira Ainda entre os países com maior média de pênis Tá a Venezuela O Equador A Colômbia A Bolívia O Sudão Eu acho que muita gente esperaria que os primeiros colocados dessa lista Fossem todos os países da África Mas não são Logo depois do Brasil fica a França em nono lugar Quem ia esperar né Pelo visto a cor da pele não tem tanto assim a ver com o tamanho do pênis No Brasil a média de tamanho é de 16.10 centímetros A última parte do pênis a se formar é o prepúlcio E também é a primeira parte a ser retirada em muitos países Tem países onde mais de 80% da população tem o pênis circuncisado Aqui no Brasil menos de 20% das pessoas são circuncisadas Mas em alguns países por motivos religiosos a circuncisão é feita quase sempre Já os Estados Unidos por exemplo tem uma taxa enorme de circuncisão Mas não é por motivos religiosos É por motivo cultural mesmo Lá as pessoas eu acho que acham feio um pênis não circuncisado Mas a circuncisão tem certas consequências Existem algumas glândulas no prepúlcio que aumentam a lubrificação do pênis E que protegem a glândula de forma geral na vida né Porque afinal se algo está ali era pra estar ali né Não sei Mas não sei O próximo fato é sobre o tempo que leva até o orgasmo A média do tempo entre a estimulação e o orgasmo em homens É de 3 minutos gente 3 minutos Agora vocês entendem porque que mulheres reclamam no sexo? Por isso que é tão importante homens fazerem preliminares Pra agradar a parceira Porque a média pra mulheres pra chegar até o sexo é de mais de 10 minutos Quando estiverem lá na hora Lembrem-se de que vocês são muito mais rápidos do que a gente em geral Você já teve no frio e o seu pênis encolheu Existem músculos próprios para encolher o saco escrotal e o pênis no frio Justamente porque o espermatozoide precisa de uma temperatura muito específica pra ele sobreviver Então qualquer mudancinha de temperatura esses músculos agem e encolhem ou soltam a coisa toda ali pra proteger essa região E o último fato sobre o pênis é sobre ereções espontâneas Muitos homens tem essas ereções em momentos totalmente inadequados e não sabem porque que estão daquele jeito ali naquela hora Pois saibam que existem mais de uma forma de se obter uma ereção Você pode ter uma ereção por meio de estimulação do seu sistema nervoso central Que é o seu cérebro e a sua espinha dorsal Ou você pode ter uma ereção por meio do seu sistema nervoso periférico autônomo Outros fatores ali perto, próximo ao pênis podem causar uma ereção Inclusive algumas pessoas que têm lesões na espinha dorsal Podem continuar tendo ereções por esse outro mecanismo Então por exemplo, uma leve roçada calça no pênis já poderia causar uma ereção desse tipo Que você não está excitado com o seu sistema nervoso central, com o seu cérebro Mas o seu pênis está lá na ativa Então foi isso gente, esses foram os fatos sobre o pênis Se vocês gostarem, deixem o like Não esqueçam de assistir o Fatos sobre a Vagina também E eu espero que vocês tenham gostado Foi isso, beijos, tchau!